Hoje cedo eu chorei Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se torna você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui O meu peito Brota e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem lua mesmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá vocês? Mas o que fazer se só dá vocês? Mas o que fazer se só dá vocês? Não sei se só dá vocês? Passando de palmas Daniel, gente! E aí, ele melhorou!